É onde fica a programação, lembra que eu falo do Antônio Zimile? É atrás daquela cortina. Bruno! Uhul! Uhul! Esse é o Bruno, que sempre a gente manda umas guloseimas pros meninos aqui. Faltando a Raquel, Josi... Mas vamos conhecer a rádio. Aqui é o Danilo! E aí, menino! Tá bem? Fala, Cátia, tudo bem? Seja muito bem-vindo, hein? Olha, gente, Danilo é um dos nossos produtores aqui da rádio, do programa. E o mais legal, sabe o que é? É que esse menino não só é um grande produtor, mas é um grande apresentador, locutor, comentarista, tudo, né? É isso aí, tô há sete anos aqui na rádio. E mais essa novidade, essa surpresa que é fazer um programa com você. E tô muito ansioso pela estreia amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Tá com medo? Será que essa mulher é louca? Tô sendo me umas três noites, cara. Jura? Ah, tô ansioso, tô na expectativa. Agora, essa aqui é a Thaís. Deixa eu ficar no meio de vocês dois. Thaís, gente, junto com o Rodolfo Schneider, que fizeram esse convite a mim. Eu fiquei tão honrada. Eu vou te falar, acho que depois que vocês falaram, uns dois dias eu não dormi direito. Fala, foda-se. Como que eles não vão desistir? Danilo são três já, então ele tá mais ansioso. E quanto tempo você tá aqui na banda? Tô há 15 anos, Cátia. É, 15 anos. Eu tô tão feliz de ter uma mulher aqui na manhã do sábado. Sabe quem vai tá no ar amanhã quando você entrar aqui no nosso estúdio pra abrir o programa? Eu. Ai, que maravilha! É uma honra abrir e te apresentar aqui pro nosso ouvinte, fazer a passagem. Também tô bem ansiosa. Eu também tô. Vamos entrar? A gente pode entrar na rádio? Pode. Tá no ar. A rádio tá no ar. É o programa Bandeirantes Acontece. Quem tá no ar agora? O Ronald Gimenez, o Cláudio Zaidan e a Gabriela Guimarães é a nossa produtora. E esse aqui é o estúdio da Rádio. É aqui que a gente vai fazer amanhã. A gente vai pisando assim devagarzinho, falando baixinho. E aqui estamos. E quem chegou aqui? Invadimos geral, hein? Kátia Fonseca. Tudo bem? Tudo bem, Kátia? Deixa eu... Pode sentar aqui. Aqui perto de mim, aqui, ó. Menino. Isso é o chamado Cássio. É o Cássio. Hoje falamos com o Joel. Senta aí. Senta aí, Thaís. A gente falou, Ronald, hoje com a Ana Paula, com o Joel. Com o Joel. Falamos também com o Datena de manhã, que eu vim aqui e tava de lá. O Neto tava aqui. O Neto aqui. Quanto tempo você tá aqui na rádio? Eu tô há 15 anos no grupo. No grupo? 15 anos? No grupo, Band News, Rádio Trânsito, Bandeirantes, Na Play FM agora, junto com o Ouvinte Sempre. E o gostoso, eu acho que é quando a gente tem a oportunidade que a Band faz de se, mais do que nunca agora, se reintegrar e se transformar mesmo, todo mundo junto. Então a gente tem internet, rádio, TV, Band News. É todo mundo unido, né? Não só grupo, né? Eu sou. Eu sou um ouvinte de rádio. Porque certa vez, no ar, a gente recebe uma mensagem. Quem era? Kátia Fonseca. O Rádio Trânsito eu mandava. É, queria saber um caminho, mandou um vídeo. E depois, o que que ela fez? Pegou, fez um post numa rede social, ouvindo ela própria no ar, mandando a mensagem. E foi. Eu falei, Rodrigo, eu vou lá falar a visita na Rádio Trânsito. E a gente não tava nem aqui na Band ainda. Não, não tava. Eu vou colocar na Rádio Trânsito, porque a estrada tá parada. Quando eles falaram o meu nome, eu falei, eu não acredito. Eu tava até parada, se esperando pra ver se ia falar. Eu falei, olha isso. Agora, no ar, agora pouco, você falou o WhatsApp aqui da Rádio Bandeirantes, não falou? Foi, falei. Ah, menina. Mas aí foi um... Voltou? Ah, um fuzuê. Todo mundo manda mensagem, querendo saber. O que que eu posso falar? Posso falar agora com a Kátia? Não, é amanhã, 10 da manhã. Não, mas pode falar com o que tá no ar. Peraí, então, vamos falar de novo o WhatsApp? É o 999-04-8756. Mandou mensagem, 10 da manhã, o Danilo vai tá aqui, Danilo Gobato, junto com a Kátia. E toda mensagem que chega é lida e passada pra Kátia. O que que vocês acham da gente fazer uma coisa? A gente vai pro intervalo, e durante o intervalo, eu fico respondendo todas as perguntas que mandarem aqui, ao vivo pela rádio. Qual o WhatsApp? 999-04-8756. Já manda suas perguntas, qualquer pergunta que eu vou responder. Qualquer pergunta? Qualquer uma. De receita a... O que quiser. É? Manda aí, então. Isso, bora, a gente pode fazer a pergunta também. E aí, durante o intervalo, agora que pode tirar, né? Aí a gente já responde. Dois minutos e a gente volta pela TV, mas a gente continua na Rádio Bandeirantes. A gente vai falar de trante. O Mantovani vai tá com você no programa também? Mantovani não vai tá amanhã no programa. Agora, o legal é que a gente pode convidar todo mundo. É. E a ideia é essa, é misturar o pessoal. Gente, a gente voltou ao vivo no Melhor da Tarde, a gente tá ao vivo na Rádio Bandeirantes. Isso. Estamos ao vivo pela internet. Isso aí. Então, isso que é uma multiplataforma que a gente vê do Grupo Bandeirantes. Então, do bom e do melhor, na verdade, cabe tudo e, principalmente, tudo junto com quem assiste a gente pelo Melhor da Tarde, quem ouve a Rádio Bandeirantes e quem vai chegar pela internet também. Outro ouvinte, ouvinte. Outra Adelaide. Essa é de São Paulo, de Itaquera. Pergunta se você vai falar das coisas do mundo dos famosos também. Vamos, gente. É. Alguém consegue sentar e não fazer uma fofoquinha? Não, não. E, ó, vamos falar sobre relacionamento. Sabe que muita gente nas minhas redes sociais pergunta, mas você e o Rodrigo são casados há sete anos, trabalham juntos, com 24 horas juntos, não tem briga? Tem. Vamos falar sobre isso. Não enjoa. Não enjoa. Não enjoa. Mas eu não sei se porque a gente já se conheceu também antes, né, de namorar, de estar junto, a gente trabalhava. Olha lá que legal, do bem e do melhor. Aí, o que que acontece? A gente aprendeu a separar. A gente trabalhava só profissionalmente e depois a gente começou a namorar. Então, isso é muito legal. Agora, sabe o que eu fiquei quando eu entrei aqui hoje? Me deu um aperto. Ó, Zé Paulo de Andrade. É. A gente olha aqui. Hoje a gente tá completando duas semanas. Duas semanas. Exato. E eu lembro que a gente passava assim, e eles sempre muito simpáticos, não descia pelo elevador, não, era só de escada. É. Então, é muito bom saber que a gente teve um... Sempre sendo um grande comunicador, fez a sua marca, mas faz falta, né? Vamos ouvir mensagem de áudio? Tem. Das pessoas? Vamos ouvir aqui pelo WhatsApp. É o mesmo WhatsApp que vai funcionar amanhã, 999-0487-56. Com quem assiste a gente? Vamos ver quem é? Gátia, José Mário de Vinhedo, um grande abraço. Um beijo pra você. Te curto há muitos anos. Você é fantasticamente simpática e muito linda. Obrigada. O interior de São Paulo, o Vinhedo. Vinhedo, terra da uva, né? Isso mesmo. Que legal. Oi, boa tarde a todos. Beijos grandes. Kátia, boa sorte pra você e você faça muito sucesso e fique muito tempo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, Janete. Outro ouvinte, Mariana, falando aqui de Belo Horizonte, ela, sobre relacionamento que você citou, disse que a pandemia ou aproximou ou separou as pessoas. Então, mas você sabe o que a gente falou antes, no Melhor da Tarde, com o Dr. Borzino, sobre isso. Na verdade, eu acho que acaba o relacionamento, tudo que o Dr. Borzino disse, naquele casal que já não estava legal. É, já tinha algo antes. É, mas sabe aquela coisa que você fica torcendo pra pegar um trânsito pra chegar mais tarde, passando em 10 supermercados pra achar uma salsinha bonita. Aquela brincadeira que você faz, ah, quem trabalha até muito tarde, fala, ah, tá sem clima em casa, não é isso? É, é basicamente isso. Mas eu acho que é o momento da gente repensar, quando que já está indo pra uma curva que não está sendo legal, pra gente evitar isso, né? É, e às vezes o debate de discutir, isso é o grande problema, ninguém está afim de discutir, de conversar sobre. É, mas sabe o que é legal? Eu acho que quando a gente está pela rádio e a pessoa pode falar abertamente, e ela pode falar assim, ah, não quero que fale meu nome. Então, acho que as pessoas, e eu vejo isso, eu ouvia muito rádio nesse sentido também, de você aprender com as perguntas dos outros, e você se sente um pouco no anonimato, você não se sente exposto, então você pergunta abertamente, e com a gente, do Bom de Mulher, vai ser assim também. Antes, no rádio, a gente também não se sentia tão exposto, né? Agora nem tanto, porque nós estamos pelo youtube.com.br, Rádio Bandeirantes Oficial, e a nossa imagem está indo, não dá tempo de fazer nada diferente do que a gente, aliás, tem que ser diferente do que a gente fazia antes. Sim. Ela entrava, alguém falando do outro lado do rádio, a gente ficava mais sossegado, digamos assim. É isso aí, então, a gente pode fazer o nosso merchan aqui também, viu, Cátia? Pode fazer? Pode dizer para quem está com a gente agora na tela da Band, quiser te assistir amanhã, é só entrar nas redes sociais da Rádio Bandeirantes, a Cátia com imagem também aqui na Rádio. Olha, isso vai ser ótimo! Não é? Amanhã, 10 da manhã, estaremos aqui para deixar a sua manhã mais gostosa, e quero que você participe bastante, mande suas perguntas, vá mandando sugestões do que você quer ver no programa, isso é muito bom. Legal, cuidado especial, né? Tem, amanhã o doutor Ciro Massi vai falar sobre pânico e também sobre síndrome do pânico e nosso grande vizinho da Atena. É isso aí. Meu amado da Atena. Que bom. Ronald. Diga, Zaidan. Olha o Zaidan aí. Olha o Zaidan. Tudo bem, Cátia? Tudo bom e você? Tudo bem. Obrigado por visitar aqui o Bandeirantes Acontece. e até como um veterano da casa, né? Quero dizer, ótimas vindas para você aqui. Uma honra para a gente contar com você. Uma honra minha. E só quero dizer que você vai trabalhar com um sujeito que além de muito competente, o excepcional caráter que é o Danilo Golbar. Ele é mesmo. Vai ser uma dupla tremenda. Obrigado, Zaidan. Ele é mesmo, mas assim como você. E você, acho que é um dos maiores comunicadores que entende absolutamente tudo. Não vou dizer só futebol em campo, mas de uma forma geral, porque ele vai citando e lembrando de outras épocas, do que mudou num jogador de antigamente para o de hoje, fazendo um comparativo. Isso é muito bom. E aí, mesmo a gente que não entende de futebol, aprende. Obrigado. A generosidade sua. Obrigado, Cátia. Não, não é não. É realidade. Um beijo para você, viu, Zaidan? Outro. Obrigado. Bem-vinda. Gente, desculpa ter atrapalhado vocês. Imagina, Cátia. Eu vou ali que o Daterno está me esperando para a gente fazer o papo de janela. E a maionese chegou? A maionese é só segunda-feira. Vai chegar para a gente também? Eu compartilho. Um lanche de pernil, viu? Você viu? Já recebi. Mandamos. Beijo, viu? Tchau, querida. Seja bem-vinda. Obrigada, viu? Obrigada, Danilo. Tchau, tchau. Até, Cátia. Beijo, Cátia. Obrigada.